O RACE Que a gente trouxe aqui, inclusive algumas skills são literalmente as mesmas skills do Wardancer, né? O Lightning Kick, por exemplo, você tem no Wardancer igualzinho, esse socão aqui é igualzinho. Nós temos uma diferença, porém, o Wardancer, conforme a gente falou, ele tem um potencial de absorção de dano que as outras classes não têm. Ele tem um potencial de tankar dano que as outras classes de Fighter não têm. Dá pra ver aqui o furacão, né? Que também é uma marca registrada aí. Então, o que o Striker tem de diferente do Wardancer? Basicamente, eles tiraram as habilidades defensivas do Wardancer e colocaram habilidades ofensivas. Então, ele ainda é um personagem que ataca com artes marciais e manoplas leves. Ele ainda é um personagem que tem uma mobilidade ok. É um personagem fácil de jogar, mecânica somente de encher as bolinhas aqui, né? As habilidades amarelas enchem as bolinhas. E as habilidades esotéricas, ó, Shoryukenzinho, esvaziam as bolinhas. É isso, ó. Acumulou bolinha, usa uma habilidade esotérica, você finaliza o combo. Ele tem mais super armor, né? Pra PVP, pra efeitos aí de combates contra mais pessoas. E ele tem essa diferença de ser mais agressivo, ser mais ofensivo. Tem um dano mais consistente, não ser tão focado em absorção de dano. Até porque os guerreiros fazem melhor essa função de tankar, né? Do que os fighters. Então, o War Dancer, ele acabava sendo muito estranho, né? Você era um fighter, você tem a sua mobilidade, você gosta de colar, né? Uma classe meramente corpo a corpo. Mas, quando chegava perto, você sentia aquela faltinha de, né? Você ficava, pô, um Scrapper não seria melhor. Ou um Berserker, né? O guerreiro Berserker não seria melhor. Você sentia um pouco de falta naquele Burst Damage. No dano repentino, naquela entrada, você fala assim, ó, agora meu dano entrou. Então, é isso. Tem algumas habilidades aqui que tem Stagger bem baixo, Stagger médio. Tem essa aqui, ó. Essa aqui causa Stagger High, que é justamente... As skills esotéricas, geralmente as skills que dependem de recurso pra você usar, são as skills que mais tiram a barra roxa dos chefes, pra justamente darem knockdown. Tanto quanto quebram partes, né? Mas as skills comuns, não. Assim como acontece nos guerreiros. As skills comuns acabam tendo um nível médio de Stagger, e as skills especiais acabam tendo mais ainda. Então, essa é uma diferença aí dos fighters ou das classes que têm ataques leves, ataques elementais, ataques, sei lá, genéricos, pras classes que têm armas pesadas, um tempo de swing diferente, né? Quanto mais pesada... É meio que uma regrinha, quanto mais pesada a sua arma no jogo, mais fácil você derruba a boss, mais fácil você quebra a armadura, mais dano você causa em área. Dá pra ver aqui, ó. Ataques básicos, bem rapidinhos, combo de quatro golpes em sequência, bem tranquilinho. Então, essa é a moral do Stryker, beleza? Mobilidade ok, ataque melhor do que o Wardancer, defesa pior do que o Wardancer, facilidade mecânica e bastante potencial em área, né? Praticamente todas as skills, conforme você tá vendo aqui, bate numa areazinha bacana e consegue acertar dois, três alvos, dependendo de como é que você posiciona as suas skills. Não tem muito segredo, não. Tem também duas ultimates, né? A ultimate do dragão e a ultimate explosiva. Então, você acaba se divertindo bastante. É uma classe arroz com feijão. Eu já falei que a Wardancer era pão com manteiga, né? A classe basicona aí. Então, tem pão com manteiga e tem um arroz com feijão. Se você é iniciante no jogo e tem preocupação, ah, nunca joguei um MMORPG, muito botão pra apertar, coisa do tipo, vai de Stryker e você está bem. Faz dungeon bem, faz boss de raid ok, né? Não é uma classe que contribui tanto. Tem boss de raid que você precisa quebrar rápido, tem boss de raid que você precisa colaborar com Stagger, colaborar com Party Break. Não é a melhor classe do mundo pra Stagger e Party Break. Porém, você tem as suas esquivas, né? O dash dele recupera bem rápido aqui, seis segundos é uma quantidade de tempo bem legal. Tem dash aí nas outras classes que demora nove segundos. Dependendo do dash que você usa, por exemplo, na Scrapper, você demora dez segundos. Então, é uma classe balanceada. Balanceada é a palavra. Diga aí o que vocês acham do Stryker. Ah, e pra PVP é uma classe decente também. Uma boa classe. Não é uma classe que fica dragging, né? Que falam em inglês, né? Que fica se arrastando atrás das outras. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham do Stryker. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live.joguecomogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Ogro. Transcrição e Legendas Pedro Negri